Mais um episódio do Pergunta Aí, o quadro de perguntas e respostas aqui do Portal Paralegal e você que está assistindo também pode participar. Você tem dúvida sobre a graduação em gestão de serviços judiciais notariais ou sobre qualquer outra profissão paralegal? Manda aqui nos comentários ou entra lá no nosso Instagram, toda segunda-feira eu abro a caixinha de perguntas e vocês podem estar enviando as perguntas por lá. Podem ficar despreocupados porque a identidade de vocês vai ficar anônima, beleza? Não vou revelar nada aqui, apenas a pergunta. Então, se você gosta desse quadro, já deixa o like aqui para ajudar, se inscreva em nosso canal e se tiver dúvidas, quiser deixar aqui nos comentários, pode deixar aqui e num próximo vídeo eu respondo. Então, bora, sem enrolação, bora para a primeira pergunta. Professor, sou da área de TI e quero migrar para esse curso. Meu amigo, meu amigo, vamos lá. A área de TI hoje é uma área que sim, está bastante aquecida. Isso quer dizer que tem muita demanda de trabalho, porém também tem muita competitividade. Mas, ainda assim, eu acredito que essa área de TI você tem mais oportunidades rápidas de emprego e possibilidades de ganhos expressivos se você tiver cursos adicionais e etc. Então, quando a pessoa fala para mim, ah, eu estou querendo migrar de tal área para essa área, eu falo, opa, peraí. Por que, Júnior? Você quer dizer que a nossa área é ruim? Não, pessoal. Nossa área também é boa. Tem muitas áreas para atuar, para desbravar, porém trata-se de uma profissão muito técnica e de nicho, muito nichada. Não é para todo mundo, não dá para, se você mora no interior, por exemplo, você vai ter dificuldade de trabalhar. Diferentemente da área do TI, que a área do TI você presta serviços ali online mesmo, para outros lugares. Dá para prestar serviços online como gestor jurídico? Dá também, mas ainda assim é mais restrito, tá? Então, quando a pessoa fala para mim, ah, vou migrar do TI para serviços jurídicos. Cara, peraí, calma. Agora, se você utilizar os seus conhecimentos de TI dentro da área jurídica, meu amigo, você vai dar um salto à frente de todos. Porque existem profissões que estão surgindo, como o DPO jurídico, que é uma área que exige conhecimentos profundos também nessa parte de TI. Então, se você ir para o segmento correto, você vai dar um baita salto na sua carreira, tá? Agora, fazer a migração sem ter um foco, sem ter um objetivo certeiro, você pode se dar mal. Então, se você tiver um norte, vai fundo. Aqui mesmo no meu livro, no capítulo 4, eu elenco mais de 40 profissões que estão surgindo nesse meio jurídico que necessita de conhecimentos em tecnologia. E aí, vale a pena você dar uma conferida aqui. Segunda pergunta. Meu curso é apenas serviços judiciais e notariais. Significa que não poderei atuar na área da gestão ou empreender na área? Não, não tem nada a ver, tá bom? Isso aí é uma confusão que as faculdades criaram. Porque as faculdades costumam oferecer esse curso com nomes diferentes. E isso é errado. Só existe uma graduação em gestão de serviços judiciais e notariais. Não existe só graduação em serviços jurídicos. Trata-se do mesmo curso. Eu sei que existem faculdades oferecendo gestão de serviços jurídicos e na mesma faculdade oferecendo serviços jurídicos como se fossem cursos diferentes. Mas não são, beleza? Então, olha só. Trata-se do mesmo curso. Depois que você se formar, você vai se registrar lá no conselho regional do seu estado. Vai ter o seu registro profissional e vai poder atuar com gestão. Beleza? E é muito bom você dar uma puxada de orelha na sua faculdade que está oferecendo só serviços judiciais ou serviços jurídicos. Ou aquela que está oferecendo os dois cursos. Essa aí, nesse caso, é pior ainda. Outra pergunta. Olá, por favor, uma dúvida. Fiz o curso de mediação e conciliação em um curso privado reconhecido em São Paulo. Posso validar o curso em outro estado? Se sim, quais estados que permite atuar? Obrigado. Pelo que você escreveu, eu acredito que você está se referindo a cadastro em tribunal. Cadastro em tribunal, aí no caso, é mediação judicial. O curso de mediação e conciliação judicial para ser aceito em um tribunal deve ser oferecido por uma escola que é cadastrada no tribunal e que tem também a chancela do CNJ. Normalmente, o certificado dessas escolas que são reconhecidas pelo CNJ e que tem autorização para oferecer esse curso, você pode estar cadastrando em qualquer tribunal do Brasil. Tá bom? Não sei se existem ressalvas, mas até onde sei. Com esse certificado, você pode se registrar em qualquer tribunal do Brasil, desde que a sua escola seja reconhecida pelo Tribunal do Estado e também pelo CNJ. Eu, com segundo grau completo e curso de perícia grafotécnica, posso fazer um curso para paralegal? Olha, vamos lá, quando a pessoa fala curso, aqui no canal, como a gente trata de coisas muito específicas, não fica muito claro se você está falando de um curso técnico, de um curso superior. Então, se você tem segundo grau completo e curso de perícia, você pode fazer um curso de paralegal. Vamos supor que seja um curso técnico. Você pode fazer um curso técnico de paralegal, sem problema, mas as suas atividades vão ser bastante limitadas. E o mercado de trabalho para essa área é muito exigente. Ele cobra formação. Então, talvez apenas um curso técnico não seja o suficiente para que o seu currículo seja competitivo com outras pessoas. Então, vale muito a pena você pensar em fazer uma graduação em gestão de serviços judiciais ou notariais. Porque aí você vai ter um curso superior, depois você vai poder fazer sua pós-graduação, e aí você vai ser um pouco mais competitivo no mercado. Você já tem curso de perícia, isso vai favorecer você, isso vai te ajudar ainda mais na atuação com a perícia. Inclusive, depois do curso superior, vai poder se registrar em tribunais, certo? Então, vale a pena pensar nisso. Aí sim, curso superior. Curso técnico é bom? Sim, é muito bom. Mas se você não tem um superior para essa área, vale a pena você pensar nisso. Qual é a diferença entre gestor de serviços jurídicos e notariais e tecnólogo de serviços jurídicos? Como eu disse anteriormente, diferença nenhuma. É o mesmo curso, é a mesma graduação. Isso aí é confusão das faculdades, mas se trata da mesma graduação do mesmo curso. Beleza? Bom, pessoal, é isso. Muitas perguntas respondidas. Se você ainda tem dúvida, por favor, mande aqui nos comentários ou vai lá no nosso Instagram. Toda segunda-feira eu abro a caixinha de perguntas e você pode perguntar. Beleza? Se gostou, deixa o like. Se tem dúvida, deixa nos comentários. Compartilha esse vídeo com outras pessoas. E até uma próxima. Valeu! Tchau!